Passa o dia só me perguntando O que eu fiz tão errado assim Pra você querer me abandonar Nem ao menos se lembra de mim Quando é dia eu não tenho sossego Quando é noite eu não posso dormir Preocupado com a sua ausência Quem me dera ter você aqui Quem será esse outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu O meu corpo eu limpei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas quem sou pra ter lá só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar vou castigo Vou morrer castigado por esse amor Quem será esse outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas quem sou pra ter lá só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar vou castigo Vou morrer castigado por esse amor Quem será esse outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu Meu amor, nosso amor não morreu Desde o dia que ela Chegou nesta casa Para trabalhar nos serviços domésticos Sinto que algo mudou Aqui dentro de mim Toda minha tristeza Com sua presença Chegou ao fim Eu não quero que nesta casa faça mais nada Pois eu quero que você seja minha amada Pois eu quero que você seja minha amada Desde o dia que você seja minha amada Desde o dia que ela chegou nesta casa Para trabalhar nos serviços domésticos Sinto que eu quero que você seja minha amada Sinto que algo mudou Aqui dentro de mim Toda minha tristeza Com sua presença Com sua presença Chegou ao fim Eu não quero que você seja minha amada Oh empregada Oh empregada Pois eu quero que você seja minha amada Oh empregada Oh empregada Oh empregada Oh empregada Eu não quero que nesta casa faça mais nada Oh empregada Oh empregada Oh empregada Oh empregada Pois eu quero que você seja minha amada Oh empregada Oh empregada Oh empregada Oh empregada Oh empregada Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo o que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 E esta vai pra todo o estado da Bahia Especialmente ao meu grande amigo Edson Cedês Aquele abraço do Beto Silva Foi a melhor coisa que me aconteceu Ela apareceu pra consertar a minha vida Mas ao mesmo tempo tudo é tão ruim O ciúme louco toma conta de mim E eu fico num beco sem saída Ela faz de tudo pra me provocar Vou me controlando, tento não brigar Mas a paciência chega ao fim Jogo ela sobre o sofá Ela vai pro quarto a chorar E eu louco de amor vou lhe abraçar Não existe casal 100% de felicidade Acontecem brigas, mas na realidade É muito normal quando existe amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também É assim nossas vidas Senhora marcada pra fazer amor Beto Silva O maranhense apaixonado Foi a melhor coisa que me aconteceu Ela apareceu pra consertar a minha vida Mas ao mesmo tempo tudo é tão ruim O ciúme louco toma conta de mim E eu fico num beco sem saída Ela faz de tudo pra me provocar Vou me controlando, tento não brigar Mas a paciência chega ao fim Jogo ela sobre o sofá Ela vai pro quarto a chorar E eu louco de amor vou lhe abraçar Não existe casal 100% de felicidade Acontecem brigas, mas na realidade É muito normal quando existe amor E na cama pra lá e pra cá Faço ela feliz e eu fico também É assim nossas vidas Senhora marcada pra fazer amor Música 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 Depois de tanto tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e me beijou Com emoção Matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em solúcio você me dizia Amor que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as sonhas Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Depois de tanto tempo acordando Já cansando de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e beijou-me Com emoção Matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em solúcio você me dizia Amor que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as tronhas Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver E não te ver Ei paixão Isso é cachoeira do nordeste Da Bahia para o Brasil E eu abraço meu amigo Edson Cedês Do estado da Bahia Meu ex-amor Meu ex-amor se não for Perdi muito Dá-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos de que canta e chora Porque seu ex-amor Não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa Os meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sentar meu rosto Aquecer seu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível Ou quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que seu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Desde que eu vejo o seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que eu faço pecado Que eu faço pecado Que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar aos erros E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E um abraço E um abraço E ao meu querido estado do Maranhão A minha terra natal Imperatriz do Maranhão Tamo junto Como o geólogo do seu coração Desde que eu vejo o seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que eu faço pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao seu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Música Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu andar lindo e parceiro Foi quem fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com o sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Os seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti E hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem aí Que bonete você me abandonou Que bonete não me deu valor Que bonete nosso amor deixou raiz Que bonete será que é feliz Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu andar lindo e parceiro Foi quem fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com o sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Os seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem aí Que bonete você me abandonou Que bonete não me deu valor Que bonete nosso amor deixou raiz Que bonete será que é feliz 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 Você não aceita que eu te chame de amor Você não aceita que eu te chame de amor Pra eu entender Que é coisa da minha cabeça Que é tudo ilusão Mas na madrugada Aos olhos te trai Aos poucos te obrigam a admitir Que existe algo mais Amiga não beija assim Me abraçando, me envolvendo Amiga não fica ofegante Amiga não fica tremendo Amiga não fica boba Quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito Amiga não faz amor Amiga não foi Amiga não ser Seus olhos brilham demais Incrível, mas sinto que em mim Encontras a paz Por mais que você queira ser Só a minha amiga Seus olhos te traem Aos poucos te obrigam A admitir que existe algo mais Amiga não beija assim Me abraçando, me envolvendo Amiga não fica ofegante Amiga não fica tremendo Amiga não fica boba Quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito Amiga não faz amor Amiga não beija assim Me abraçando, me envolvendo Amiga não fica ofegante Amiga não fica tremendo Amiga não fica boba Quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito Amiga não faz amor Você não aceita que eu Te chame de amor Amiga não cumprir Não é assim que a gente faz quando se desfaz um grande amor Não pense que chorar dá jeito pra arrancar do peito esta dor Não pense que chorar dá jeito pra arrancar do peito esta dor Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro por amor É demais pra mim esta dor Me amo mas sofro calado Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro por amor É demais pra mim esta dor Te amo mas sofro calado E fui feliz ao seu lado Não é assim que a gente faz quando se desfaz um grande amor Não pense que chorar dá jeito pra arrancar do peito esta dor Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro por amor Sofro mas não choro por amor Sofro mas não choro por amor É demais pra mim esta dor Sofro por amor E amo mas sofro calado Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu Do Brasil Estou escrevendo Uma carta De amor Pro meu amor Nela está Tudo escrito Tudo que eu sinto Vou enviar Pelos correios E fazer um pedido Cadeiro Viajante Leve essa carta Pra ela Cadeiro Viajante Entrega só na mão dela Cadeiro Cadeiro Viajante Entrega só na mão dela Cadeiro 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 Viajante Cadeiro 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 Viajante Entrega só na mão dela Música José Santos, o ceresteiro da noite Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Música Como se me conhecesse, ela me falou Seu passado de aventura, onde ela passou Música E eu sem nem preconceito, com amor lhe aceitei Um mês ou pouco mais tarde, com ela me casei Música Mais um dia sem motivo, ela me falou Música O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Música Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Música Na curva daquela estrada, ela então sumiu Música Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Música Música E quando eu dizia, tem uma mulher Música Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou Música Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Música Música Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez Por ele consentindo a salva, o mais novo CD E assim de tabacaria, um abraço de Márcio José Valeu Música Música O telefone é fácil de dizer adeus Música O telefone não pode olhar nos olhos teus Música No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu que você já foi minha Música Por telefone você não sente a minha dor Música E me desmunda do jeito de dizer alô Música O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria Música Dizer adeus por telefone é covardia Música Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Música Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Música Me desmunda do jeito de dizer alô Música Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Música Porque não foi por telefone que eu te conheci Música Música Desculpe mas vou desligar Música Desculpe mas vou desligar Música 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 A Deus aqui no meu olhar Amigo, precisamos conversar Quero contar a minha vida pra você Quem sabe você pode me ajudar Pelo menos vai entender O homem quando fica apaixonado Contra o lado pelo amor de uma mulher Dá tudo que consegue até a vida No peito carrega uma ferida E ela só faz dele o que bem quer Amigo, até agora você nada entendeu Pois esse homem apaixonado assim sou eu Essa mulher só destruiu a minha vida Amigo, me leve a sério porque eu não me estou brincando Peço desculpa se você me deixa rando Se não tem jeito eu meto a cara da bebida Amigo, precisamos conversar Quero contar a minha vida pra você Quem sabe você pode me ajudar Ou pelo menos vai entender O homem quando fica apaixonado Controlado pelo amor de uma mulher Dá tudo que consegue até a vida No peito carrega uma ferida No peito carrega uma ferida E ela só faz dano o que bem quer Amigo, até agora você nada entendeu Pois esse homem apaixonado assim sou eu Essa mulher só destruiu a minha vida Amigo, me leve a sério porque eu não estou brincando Peço desculpa se você me vê chorando Se não tem jeito eu meto a cara da bebida Amigo, me leve a sério porque eu não estou brincando Amigo, me leve a sério porque eu não estou brincando Peço desculpa se você me vê chorando Se não tem jeito eu meto a cara da bebida Amigo, me leve a sério porque eu não estou brincando Lá vem o Playboy no seu carrão Tocando um som que é a sensação A novinha apostou no grupo do WhatsApp Num instante bombou, agora estou estourado Toca, toca, toca DJ Toca, quer novinha, quer dançar Até no Godzilla já baixei Trinta milhões já visualizaram Toca, toca, toca DJ Toca, quer novinha, quer dançar Até no Godzilla já baixei Trinta milhões já visualizaram Você é o cara me falar Adilson Ribeiro Lá vem o Playboy no seu carrão Tocando um som que é a sensação A novinha, a novinha, quer dançar A novinha, quer dançar No grupo do WhatsApp No instante bombou Agora estou estourado Toca, toca, toca DJ Toca, quer novinha, quer dançar Até no Godzilla já baixei Trinta milhões já visualizaram Toca, toca, toca DJ Toca, quer novinha, quer dançar Até no Godzilla já baixei Trinta milhões já visualizaram Você é o cara me falar Adilson Ribeiro Doce, 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 doce É tão ruim Viver a vida Vendo alguém que já foi seu Dando a outro O amor que não lhe deu Sendo feliz Vivendo ao lado De um outro alguém Não consegui É tão difícil esquecer Quando se ama De um alguém que já dormiu Em sua cama E lhe dizia Não lhe troco por ninguém E hoje eu estou sozinho Lembrando os carinhos Que a gente se fez E como se diz no ditado Lembrar do passado Lembrar do passado É sofrer outra vez Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer O que aconteceu Nos momentos que foram felizes Entre você e eu Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer O que aconteceu Nos momentos que foram felizes Entre você e eu É tão ruim Viver a vida Viver a vida Vendo alguém que já foi seu Dando a outro O amor que não lhe deu Sendo feliz Vivendo ao lado De um outro alguém Não consegui É tão difícil É tão difícil esquecer Quando se ama De um alguém que já dormiu Em sua cama E lhe dizia Não lhe troco por ninguém E hoje eu estou sozinho Lembrando os carinhos Lembrando os carinhos Que a gente se fez E como se diz no ditado Lembrar do passado É sofrer outra vez Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer O que aconteceu Dos momentos que foram felizes Entre você e eu Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer O que aconteceu Dos momentos que foram felizes Entre você e eu Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer O que aconteceu Dos momentos que foram felizes Entre você e eu Eu estou aqui Tentando esquecer Tentando esquecer Tentando esquecer Tchau, tchau. 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 Tchau.